Nu, eu te descobri, nu, num quarto a meia-luz, meia-luz do abajur, nu, eu te descobri, nu, eu te descobri, nu, num quarto a meia-luz, meia-luz do abajur, eu te descobri, ele ferro, eu ímã, fosca fonte de luz, colisão astral, dum pecado sem pena, sem cruz, fúsculos com encaixe de opostos, ele veio, eu fui.